Chagas, a terça-feira amanheceu bastante fresquinha aqui em Sorriso, com os termômetros apontando cerca de 20 graus. Uma temperatura que não é muito comum aqui para a nossa região. A gente está acostumado com mais de 30 graus, mas uma frente fria que avançou pelo país, desde o sul do Brasil até o norte do país, tem feito com que a temperatura caia. Essa terça-feira, como eu disse, os termômetros marcaram 20 graus, mas amanhã, quarta-feira, a gente tem uma mínima prevista aqui em Sorriso de 14 graus. 14 graus é uma temperatura que os sorrisenses não estão acostumados. E a máxima de 27 graus para quarta-feira. Na quinta-feira, a temperatura continua baixa, também com mínima de 14 graus e máxima de 28 graus. Na sexta-feira, o termômetro começa a subir para 15 graus, com mínima de 15 graus e máxima de 31 graus. Portanto, se você tem roupa de frio, casaco, jaqueta, guardado no guarda-roupa há muito tempo, está na hora de você tirar do guarda-roupa, deixar no jeito, porque com certeza você vai precisar desse tipo de roupa aí durante esta semana. Quem saiu de casa cedo já saiu agasalhado por conta do frio. Há quem não goste das baixas temperaturas, mas também há quem faça bom proveito do momento, inclusive com programação especial para a semana. Ninguém merece, sempre quase 40 graus. Aí a gente usa um tempinho, a gente usa um roupa mais bacana, mais legal. Esse tempo é muito gostoso, né? Passar com a família, tomar um café quentinho, fazer uma sopinha. Nunca tem, nunca tem como, sempre muito calor. E amanhã os termômetros caem para 15 graus. Muito bom, eu acho maravilhoso. Se possível, eu moraria num lugar frio. Eu amo o clima, a questão de você poder comer coisas mais quentes sem você sentir aquele calorão. Eu sou apaixonada. A previsão do tempo prevê ao menos mais uma semana de temperaturas baixas em Sorriso. Na quarta-feira, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, mínima de 14 graus e máxima de 28 graus. Sexta-feira, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. No sábado, a mínima de 17 graus e máxima de 31 graus. E no domingo, a mínima é de 15 graus e máxima de 36 graus.